Agora, apesar desses avanços, nós não podemos, enquanto a bancada do Partido dos Trabalhadores, concordar com o conteúdo da peça orçamentária que mudou pouco, que mudou pouco estruturalmente. Primeiro, mudou pouco na questão do remanejamento, ou melhor, não mudou nada. Apesar desse debate ter sido travado aqui com o secretário Rubens Chamas, o secretário deixou claro que a Prefeitura utiliza um índice de 6% a 8% de remanejamento. Então não existe razão para que a gente não diminua esse remanejamento e a gente tenha um orçamento mais próximo da realidade. Porque a Câmara se esforça, ouve a população, vota um orçamento e esse orçamento está longe de ser cumprido como se deve. É evidente que nós não queremos engessar o governo. É por isso que nós apresentaremos uma emenda de 5% de remanejamento. Lembrando que essa cidade já teve no governo da Prefeita Luísa Erundina, ela foi, durante um ano todo, gerida com apenas 1% de remanejamento do orçamento. Portanto, é possível, é necessário e esse debate nós queremos avançar. Eu sei que podem dizer que no governo da Marta também era 15, foi 12, um ano, mas eu acho que ou a gente constrói um pacto nesse legislativo, e um pacto construído, inclusive, com o Executivo, de ter um orçamento mais próximo da realidade, para que a gente tenha, de fato, uma peça real, ou a gente vai continuar fazendo uma peça de ficção. E que esse pacto vale para qualquer governo para o futuro. Essa é a afirmação do Legislativo, e eu acho que é uma necessidade de todas as bancadas aqui, não da bancada da oposição, da situação. Então, feita essa observação sobre o orçamento, sobre o remanejamento, eu gostaria de falar de algumas questões que estão ausentes no orçamento, que para nós são muito importantes. Esse orçamento não tem investimento em transporte público, não tem um centavo para corredor de ônibus, não tem um centavo para o metrô, apesar da promessa do prefeito de um bilhão na gestão passada e um bilhão nessa gestão. E não tem esse dinheiro previsto no orçamento. Então, essa lacuna é grande. A cidade de São Paulo continua com graves problemas de locomoção, problemas sérios, e a gente sabe que para avançar nisso, só com transporte público de qualidade e de massa. A única rubrica existente no orçamento, diz respeito a 30 milhões de reais para o monotrilho, que, segundo o secretário adjunto explicou aqui, é para a contratação do projeto do monotrilho na M Boimirim. Mas veja só a declaração do secretário estadual de transportes, do governo Serra, do governo Goldman. Secretário Portela, que está na revista Exame dessa semana. Portela foi claro e enfático em seus comentários. As palavras textuais na entrevista gravada foram... E vamos às palavras do Portela. O cara do M Boimirim não quer monotrilho porque quer metrô. E ele está certo. A demanda é de metrô. Não é para monotrilho. Isso todo mundo sabe. O secretário Marcelo Branco sabe. Se fizer monotrilho lá, você vai precisar de um corredor de ônibus embaixo. Então, o secretário estadual de transportes, da mesma força política que o prefeito, aliado do prefeito, diz que monotrilho não serve para a M Boimirim. E o dinheiro que tem no orçamento é para monotrilho. Então não dá para aceitar um orçamento que não privilegie o transporte coletivo, que não investe. E, ao contrário, e nesse aspecto o relatório ficou pior. Eu sei que há pedido do governo. Eu sei que há pedido do governo. O próprio relator nos colocou que foi um pedido do secretário adjunto. O subsídio que estava estabelecido em 600 milhões de reais, no relatório agora vai para 743 milhões de reais. Só que a tarifa também vai subir de 2,70 para 2,90. Não é possível que suba a tarifa e suba o subsídio. Se a gente fizer uma discussão aqui de não aumentar a tarifa e para isso é necessário elevar o subsídio, é uma discussão que vale a pena ser feita. Mas aumentar o subsídio e aumentar a tarifa é inaceitável. Nós não podemos aceitar esse nível de subsídio com o aumento da tarifa já anunciado pelo prefeito e referendado aqui pelo secretário adjunto, que não quis fixar números, mas todos sabemos que é por volta de 2,90, como o próprio prefeito afirmou. Então aumentar o subsídio e aumentar a tarifa não é adequado. Por último, o relator também faz uma adequação na questão do lixo na cidade de São Paulo. Ele diminui os recursos da concessão de coleta. Pela primeira vez nós tivemos um secretário de serviço aqui, eu gostaria de fazer esse elogio. Pela primeira vez, acho que os cinco ou seis secretários que passaram por esse tempo, que reconhece que o contrato da concessão é bom e que tem instrumentos, por exemplo, para ampliar a coleta seletiva. E o compromisso do secretário foi de ampliar a coleta seletiva com a construção de 17 centrais de triagem que estão contempladas no contrato da concessão e que, infelizmente, teve agora os seus recursos diminuídos. Então acredito que esse relatório, meu tempo acabou, não posso discorrer sobre outros pontos, mas esse relatório, do ponto de vista da bancada do PT, não contempla questões fundamentais para a nossa bancada e é por isso que nós encaminhamos o voto contrário ao relatório apresentado pelo vereador Milton Leite, reconhecendo avanços no relatório, mas com questões substantivas que nos obrigam a votar contra. Muito obrigado, seu presidente. Não tem mais ninguém inscrito para votar para...